A gente finaliza o ano aqui, vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês o que me fez parar de ter medo de operar. Por que você trouxe esse canal aí, Marcio? Não, porque eu quis, porque eu gosto, porque eu quero. Se você ficar comendo tudo que é comida no restaurante, você vai passar mal. Se você ficar pegando tudo que é 3 na semana, você vai passar mal. O nível que o mercado vai perder, ele tem uma distância aqui, se eu não me engano, de um nível, né? O mercado foi perdendo, ele foi subindo em stop, vai subindo, ele queria pegar um canal de M1 e fazer a Araveta, como eu também posso. Como você pode perceber, de 2014 ele batia ali um 05 e pouco e voltava até 2014, perfeito? Ele retorna pra baixo, pra linha de novo, e sim, tem uma expectativa ali de vir aí, quem sabe a 153. Aquele 100 já tá no 400 e pouco, né? Aquele 100 já tá no 400 e pouco e ainda é novembro aí, novembro aí. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Hoje eu vou apresentar pra vocês, o robô FIMATE. Legenda Adriana Zanotto